Fazendo entrega a Vossa Excelência, por deliberação da presidência, da diretoria do Havaí Futebol Clube, que no dia 1º de setembro estará comemorando 100 anos, e graças à sua generosidade aqui, tivemos uma sessão solene na segunda-feira, que eu tive a honra de presidir, Cajuru Nasser agora é o nosso embaixador. Hoje ele participou da entrega à senadora Leila de Barros. Então, se Vossa Excelência me permitir, e se as nossas cores não lhes forem hostis, nós vamos lhe entregar aquilo que a diretoria do Havaí determinou que nós fizéssemos a entrega à vossa. Muito obrigado, senador Espírito de Omin. Vou receber com muito gosto, em nome da presidência do Senado. Obrigado. 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 Bom, eu gostaria de agradecer o senador Espírito de Omin, senador Jorge Cajuru, especial diretoria do Havaí, de Santa Catarina, pelo belo presente que acabo de receber, que é a camisa do clube, com o número 100 e escrito R. Pacheco, Rodrigo Pacheco. Então, vida longa ao Havaí, votos de muito sucesso na sua trajetória esportiva. Todos os seus colaboradores, a sua diretoria, os seus jogadores, seus atletas. É uma alegria muito grande receber essa camisa. Muito obrigado. E a bandeira também, do Havaí.